Olha, gente, quase duas da manhã. Aqui, ó. Olha só, só, só. Gente, olha, se tem uma pessoa que eu tenho gratidão na minha vida, é essa aqui. Vou falar, viu, porque, olha, nos melhores momentos, nem tão bons assim, Deus sempre coloca ele lá do lado. Né, amigo? Você sabe que gratidão não tem prazo de validade, sabe? A gente tem que ter pro resto da vida. Pode ter certeza que a gente vai ter, sempre, viu?